Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa. Colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe disse, Retire-se, Satanás! Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus. E só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zébulun e Naftali. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zébulun e terra de Naftali. Caminho do mar, além do Jordão. Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Sigam-me. E disse Jesus, E eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles deixando-o imediatamente, seu pai e o barco o seguiram. Amém. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus foi por toda a Galiléia, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo de vários males e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e Ele os curou. Jesus foi por toda a Galiléia, e os curou. Jesus foi da região do outro lado do Jordão.